Não há mais focos de incêndio na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ontem não detectou focos de calor na área. No sábado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acompanhou de perto o trabalho das equipes do IBAMA, do ICMBio e Corpo de Bombeiros. A área atingida foi de 75 mil hectares. São quase 100 brigadistas federais, além de integrantes do Corpo de Bombeiros, que estão trabalhando no combate ao fogo na Chapada dos Veadeiros. Cinco aeronaves também ajudam no controle do incêndio. O ministro do Meio Ambiente sobrevoou a região e acompanhou de perto a evolução dos trabalhos, que contou com a ajuda do tempo, a chuva. Também para reforçar os mecanismos de combate às queimadas, foi iniciado o uso de retardantes, um produto que, misturado à água, é lançado pelos aviões e elimina os focos de incêndio com mais eficiência. Produtores rurais da região também ajudam no trabalho, fornecendo caminhões-pipa com água para as aeronaves combaterem o fogo. Mas, mesmo com todo o trabalho, as características da região dificultam o combate às chamas. Com os ventos que estão aqui, a proliferação do fogo, ele vai se alastrando o incêndio, ela é muito rápida. Está muito seca, então qualquer excesso de calor, qualquer faísca, serve de ignição para novos pontos. Essa, talvez, é a maior dificuldade. Você apaga o incêndio de um lado e está nascendo um novo foco em outro lugar. Então, é por isso que a equipe, inclusive, tem um trabalho de observação. Ela vai para o enfrentamento e ela não sai imediatamente do local. Ela aguarda para ver se ele não reacende em um outro local. O período de seca no Cerrado é mais intenso entre junho e outubro, quando a umidade é muito baixa e o calor intenso.